Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaísa, estamos aqui começando mais um vídeo, ó, já tô de luva na mão porque tá um frio doido Hoje a gente vai começar um vlog, dá um oi Fredinho Fredinho disse que tá de máscara dentro do carro pra esquentar a cara, porque tá muito frio Então, hoje iremos começar um vlog da prova do Ares 3DM Aqui em São Paulo a gente já está aqui, hoje é sexta-feira Esse é o Waze louco de Fred, essa voz doida desse Waze doido dele Então, a gente chegou ontem à noite, na quinta, né, uma noite mesmo, a gente chegou a 11, pouca da noite E hoje a gente já corre, hoje é sexta Aqui, amor Esse Waze dele xinga pra caramba, só E hoje a gente já corre, Fred corre, tira a teima E ele é o 2, o 2! Por isso que a gente tá saindo super cedo, são sete e meia da manhã agora Ele é o 2 Dentro de 300 e poucos passados, a criatura é o 2 Não podia ser o 302? Ia ser ótimo, né? E eu corro feminino mais tarde Só o Stony corre hoje com o Nilvaldo Porque o Taylor correu na quarta e ontem Quarta e quinta e foi super bem engraçado E eu estou muito feliz O Taylor cheio de um outro cavalo, né? Deu um 16,700 e um 16,600 O Taylor cheio de estar com a tocha Uma hora que eu vá bem, né? Mas enfim, se não é pra se preocupar agora, eu não vou me preocupar com isso agora Quando eu chegar lá no Aros, na Aros Rafaela, eu filmo mais coisas pra vocês Eu tô de luva mesmo Essa aqui, a minha mão que eu tô filmando tá sem luva Pra eu conseguir mexer no celular Mas eu já vou botar, porque tá muito frio, muito frio, vocês não tem ideia Ó, tá 8 graus! Misericórdia, Deus me livre Lá vamos nós, no frio mesmo, né Stony? Uma mão com luva, uma mão sem luva Não sou eu que vou correr no Stony É o Nivaldo Acho que eu já falei isso, mas tô falando de novo Eu tô descendo só com ele Pra ajudar, né? Porque tem muito cavalo O Nivaldo acho que vai em 11 cavalos, 10, sei lá Então Ajudar, né galera? Pegar firme no tranco Mesmo que seja no frio 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos E lá papai, e lá papai Esse é a hora, tudo que eu tava de novo 8, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13 Vai, Nivaldo! Vamos! Vai! Dança aí, Pedro. Botada muito forte no teu popô. Botada aí, Pedro. Quem é o DJ é sereno. Você curte sereno, esses funkão? Eu não. Esse brava de funk não. Ai, Stony, você merece muitos biscoitos. Você merece, sabia? Vou te dar. Biscoito que o Sereno trouxe pra você, olha só. Olha, olha. Ai, que delícia, mãe. Que delícia. Minha Stony Brew, minha Stony Brew correu. Deu um 17,129 milivados. Gente, eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz. Olha só a coisa mais linda. Deixa eu pegar. Sereno. Que é quem cuida deles também. Trouxe biscoito pra eles. Muito fofo, né? Eu falo que o Sereno é a pessoa mais apaixonada por Taylor Shade que eu conheço. Mais do que eu. Que delícia, Stony. Quem que tá me olhando aí? É quem que tá me olhando aí, querendo um biscoito? É você, Stony. É você. Que linda. Princesa. Princesa não. Rainha. Cadê o meu pituco? Oi, Stony. Nossa, você tá lindo de roxo, hein? Você tá lindo de roxo, hein? Nossa, que delícia, mãe. Eu amo biscoitos. Eu amo biscoitos. Eu amo. Gente, não sei o que tá acontecendo, mas ele não tá tão mal-humorado. Não tá. Cheguei aqui e ele tava bem-humorado. Não foi, Taylor? Não foi? Que delícia, mãe. Oi, gente. Tia, olha que lindo esse espaço aqui, do Ares 3DM, dos garanhões. Olha, esse tem mais Victory. É o garanhão que eles vão lançar aqui nessa prova. Ele já corre, é maravilhoso. Olha que incrível esse espaço, cara. Que capricho. Olha essa decoração. Eu não sei se pode entrar. Eu vou entrar só pra filmar pra vocês. Ó, esse tem mais Victory. Aqui tem uma televisão, deve passar alguma passada dele. Aí aqui, olha, as fotos dessa coisa linda. My Victory 3DM, My Victory 3DM. Olha aqui que delicadeza. Que coisa mais linda. Ó, tem troféu, tem a foto dele. Tem fivela. Nossa Senhora. Maravilhoso, né? Olha as fotos dele. Se eu tiver aqui na hora que forem lançar ele, vou filmar pra vocês também. Muito lindo. Hora do rango. Fala aí, irmão. Tá com a boca cheia, eu não consigo nem falar. Gente, esse purê de Fred pegou, tá uma delícia. Eu tava te roubando dele. Eu tô mais light, ó. Comendo minha saladinha, tô na água. Fred no refri. Pra dar uma sustentação pra correr. Filho, eu tô achando que ele é o quê? Juiz? Será que é juiz? Então, é. Ô, Gilho. Tá achando que você é juiz? Duval pagou quanto você fica nessa cadeira aí? Duval patrocinou essa cadeira? Tá olhando pra gente pagar. Ele tá cuidando pra ninguém mais tirar o tempo. Hã? Cuidando pra ninguém mais tirar o tempo seu. Cadê o meu lindo? O meu lindo? Tá fazendo nebulização. O meu lindinho... Olha só, ele tá tentando tirar minha mão... Por debaixo. Ô, Stony, você é doido? Você é doido, cara? Olha como ele tá lindo, gente. O lookinho dele todo clássico. Olha que chique esse menininho. Todo de forro. Stony. Comporta-se. Estamos gravando um vídeo, filho. Gabi, no suporte. Gente, está chegando a hora. Está chegando a hora. Eu já tô aqui montada no Stony. Eu tô na pista de aquecimento. Que é coberta. Com o Stony. Tô filmando pra vocês o que der. Eu queria que o Fred estivesse aqui me filmando, aquecendo ele. Pra vocês verem como é. Mas o Fred não tá aqui. Quer dizer, ele tá aqui, mas não aqui comigo. Ele deve vir daqui a pouco. Eu sou a 12, só que a gente tem... A gente geralmente aquece o Stony mais do que os outros. Porque ele precisa aquecer um pouco mais. Então eu vim antes um pouco pra aquecer ele. Que ainda falta um pouquinho pra começar. Mas o Nivaldo já mandou subir. Eu subi. E agora o Nivaldo já mandou. E agora o Nivaldo já mandou. Procadu. Procadu. Vem pra 16, 176. A Categoria. Explica, viu, meu filho? Olha quem tá ali, gente. Olha, meu amor. Tylo Shake. Tô bebendo. Meus Tylo Shake. E agora o Nivaldo já mandou. Deixa. E agora o Nivaldo já mandou. Nivaldo já mandou. Para de beber, está bebendo o dia inteiro, está bebendo o dia inteiro, não aguenta não. E aí, gente, a Sumida apareceu. Gente, ontem gravei quase nada, me desculpem, vou tentar gravar mais hoje, eu juro, prometo, prometo que estou fazendo com vocês. Eu corri muito bem no Estônia, eu fiquei muito afobada, muito afoita, quando eu dei um 17-0, eu fiquei muito, tipo, sem acreditar, porque no meio da passada eu não achei que fosse dar um 17-0, se eu achou ruim, nem eu, foi tipo, muita surpresa para mim. Aí eu fiquei afobada, fui conversar com o Nivaldo, fiquei assistindo a prova, enfim, e depois corri no Taylor, aí depois que eu corri no Taylor, ai, peraqui. Depois que eu corri no Taylor, a gente ficou aguardando, porque tinha que terminar, feminino, para ver se eu ficaria em 3-5 da NTT para tirar foto. E eu fiquei, graças a Deus, olha, Stani Bru, está botando um pouco, né, amor? Eu fiquei em 9 na classificação total. Para muitas pessoas, eu ia dizer, ai, 9, mas, gente, uma prova dessa, aqui em São Paulo, só a gente top, tipo, ter ficado em 9, para mim, e eu acho que o que importa é para mim, vale muito, sabe? Eu fiquei muito feliz. E eu fiquei mais feliz, porque, assim, do Taylor, eu já esperava uma passada muito boa. Não que eu não esperasse uma passada boa do Stani, eu esperava uma passada boa, mas eu não esperava um 17-0, dentro da passada que foi, porque foi uma passada que teve erro. Então, assim, fiquei no céu, muito feliz. Então, eu fiquei em 5º na NTT, em 9º, na classificação geral. Com o Taylor, por 1 milésimo, eu acho, eu não peguei 3º de 2D, estava levando 1.300 reais para casa. E aí, não levei, cara. Mas está tudo bem. Óbvio que eu queria ter levado, né, para ajudar na despesa, seria ótimo, mas está tranquilo. E é isso. Depois a gente foi, teve o lançamento do Garanhão, do ST My Victory. Foi bem legal. Teve comida pra caramba. O Fred vai falar pra vocês se eu comi muito ou não. 15 pizzas. Mentira. Para, 10. Não, não 10 pizzas, 10 pedaços. 15 nada, ele é exagerado. No total foram 10, contando com as doces, tá? E eu comi um brigadeirinho também, que depois serviu o brigadeiro. Sabe aquele que você pega o brigadeiro e passa no granulado? Delicioso, gente. Que isso, maravilhoso. Aí eu comi também. E só. Ele comeu... Não, eu comi metade do seu espetinho. Metade. O Fred exagerado, ele pode comer. Eu como um pouquinho, ele já fala que estou comendo horrores. Mas tem que comer, né? Todo mundo falando que eu emagreci. Melhor comer. Mas foi isso. Agora a gente está indo para a área de afela para correr a Amador. O Fred corre também. Eu sou a 20. No Teodoro. Ele é o 36 no flying. E... É já, já. Tipo, é logo agora de manhã. E depois ele corre a Amador masculino. Amador masculino, eu não sei por que. Eu fico tão nervosa, tão nervosa. Eu passo mal com esse menino correndo a Amador masculino. Então, hoje é um dia de muitas emoções. Tomara que dê para eu filmar tudinho para vocês. Então, vamos embora. Gente, a gente chegou. Meu visto está atrasado, né amor? Porque nossos cavalos já estão lá em cima galopando, aquecendo. A gente chegou. Eu cheguei com... Meias caneleiros, meias coisas para botar. Os cavalos já estão até lá em cima, bom senhor. Coisa trazildos. Fala alguma coisa. Não, nada. Está tudo no jeito. E aí, Pedro. Dá um oi. Tia. Como está isso? Que não sei o que eu estava lá. Qual? 8. 8, 9. Não. Já é peito. Red. Mas é problema só comigo agora. Oi amor. Como vai ser estar lindo. Hã? É a primeira vez que eu vou correr nele com essa cela. Espero que dê tudo certo, né? Tomara que estreie assim, bem linda. Essa peiteira que eu amo. Classic. Sempre. Né? Tenho. Mas só não estou com aquela da classic porque eu tenho que correr com peso, gente. Aí eu não corro com ela. Corro com essa aqui que já tem peso. Né amor? Essa é a hora. Taísa, pai, do Jeire. Agora Fred. Agora Rio de Janeiro. E agora Nivaldo Almeida. E agora Rio de Janeiro. E agora Gabriela. E agora Bartos. Será que ela tira 173 mil do Rafa? E leva pro Rio as mulheres. Essa é a hora. Vai. Vai, meu. Vamos. É para o nome. É para o nome. E aproveitamento, Bruno Messiano do Ferreira Bruno Messiano do Ferreira A gente tem que pegar o Bruno Charlie, Jane, Moran e Ferreira Vamos! Vamos! Para frente, Thaís Vamos! 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 Vinte e dois Dá um oito Oito Sonos? Depois de correr, a gente vem assistir prova A gente já comeu, né, Bruno? Eu tenho dezesseis derrubados do tempo Tem que ter dezesseis a dez Olha isso! E o que você tem pra dizer do meu dezesseis derrubados do tempo? Você... Deu mole Fala você, Geraldo Deu mole Não sabe se pode derrubar Derruba Ele tá de palhaçada Eles não pensam isso Oi, gente, ó pra quem que eu vim dar biscoito Ih, Taylor, tem uma amiga aqui querendo É a Zinconita É a Zinconita A gente vai dividir seu biscoito com ela Pode ser? Pode ser? Você merece muitos biscoitos Muitos biscoitos Não é? Não merece? E a Zinconita também Ó, vou te dar um pouquinho Enquanto você mastiga Eu vou dar biscoito pra ela Tá? Aqui Ó O que foi? Olha, gente Vou botar a cara dentro do sábio Assim você vai derrubar? Toma Agora pra Zinconita Um pouquinho pro Taylor Um pouquinho pra Zinconita Princesa É, porque aqui tem O recheio é milaço Olha o outro Que merece muitos biscoitos Meu Stone Meu Stone Gente, eu amo vim dar biscoito preto Eu não vou arrumar não Mas eu vim de chapéu aqui Só pra não ter que ficar segurando o chapéu Né, amor? Né, amor? Que é, meu amor? Meu amor Eu vou pegar seu cabresto Pra gente tirar foto Pode? Pode? Pra gente tirar foto Eu vou pegar Eu vou pegar Ó, ó Eu vou pegar Não gosta não Lindo da mãe Aqui tem o biscoito, ó Do lado sempre tem um amigo Que quer Aqui é a Catânia Né, Catânia? Ele também quer, né? Vai te dar, ó Ó Só que ela é delicada, ó Enquanto o outro aqui, ó Terrível Tô procurando comer Vários Né, meu Stonezinho lindo Meu amadinho Meu amor Olha, gente Quem eu trouxe pra dar um rolê Não, você não vai descer aí, Taylor Não vai Você não tá comendo capim Você quer descer aí Por causa de quê? Ah, ah Pode voltar Taylor Não Volta Tá doido? Quer descer o barranco? Você nem tá comendo nada Que é descer o barranco Por causa de quê, gente? Ó, vai começar a atazanar os outros Eu só trouxe pra dar um rolê Não pra atazanar os outros Para Para de atazanar a roquete Para Deixa ela quieta Gente, olha só O Flying vai agora Quer dizer, Fred e Flying juntos Ó, Manel e Fred ali Aí o Fred botou minhas estrelas Ai, tem uma pelha aqui Atrás da minha coca Sai Olha que lindo que ele ficou Gente, eu acho que esse cavalo Deve sempre Sai, abelha Deve sempre correr de roxo O que vocês acham? Eu acho Que ele tá muito gato Muito maravilhoso Olha só Olha E o rabo desse cavalo O que que é esse rabo? Isso, Flying Mostra seu rabo, filho O quão é maravilhoso Olha que luxo Olha, Matheus Vamos na beira Vamos na beira Na frente Vai estar 13, 13, 13 Ele tá levando o rabo Para o bravante Tá bem O que que ele está subindo? Caramba Tudo bem? Coloque o Fred Na final do podro Olha como fica A arco-se tocada Tá lotado Olha aqui atrás Tá lotado Todo mundo de máscara Quer dizer, alguns não, né? Alguns sim O Fred tá sempre E tá me vendo Para variar Mas fica muito cheio Eu tô falando Perto da câmera Para vocês ouvirem Porque É final, né? De potro Tem classificatória Tudo mais É muito, muito emocionante Olha isso Olha o povo todo grita É maravilhoso É incrível A final é a melhor parte O Belancia O Álvaro Chegando pra nós Equipe do Anas 3M Marcos Krap Juiz E Graziara Agnes Juíza Chega pra nós também Soutanão O Dernichard Rômes Alexandre de Souza Santos Rodrigo Fernando Oliveira Já tô em pista Roque Oste Bernardo Morales Luiz Felipe da Silva Edson Calca Rosa Daniel Mujo O Divaldo Eu já chamei Edeliano Roderick I O Derson Galão Eu já chamei Anderson Gredes Tem que tirar 16 e 9 segundos Ó pra cima Vai Vai Divaldo Vamos Vamos Quero ver pra cá Divaldo Juntiliano Vai 17 e 2 94 Vem aí Rodrigo Fernandes Vai O Divaldo O Divaldo O Divaldo O Divaldo Marcos 16 e 8 E a 2 16 e 8 E a 2 Dar o título Pra ele Você não repetiu Feito Tem que ir pra cima Agora é Nocaute É nocaute É total Vai Vai Rodrigo Vai, 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 vai Vai Deceções Meira, sete e três Rodrigo Fernandes Para a Lepia do Storm Ranch Olha aqui, gente Meu teilinho, Alex cuidando dele Fala aí, Alex Vai ligar para dormir Para descansar bem, né, meu filho De capa, de frio Que lindo, amor Tá manso, Alex Que milagre esse Nunca fez nada comigo Nunca fez Então Não vai fazer, mas nunca fez Não, não vai fazer não O nome de Jesus É porque ele tá comendo, Alex Tá de boa Não, eu nunca comi Comi não Trabalho É, Taylor Aí, Alex, tá te elogiando Você veio aqui Dar um oi para a galera Quer morder meu celular Você quer comer meu celular Você quer comer, né, o meu celular Você quer brinquedinho É, você quer biscoito, né Eu sei Você é doidinho Olha o terrível Esse é Flying Starlina Oi Flying, vem cá Sem morder Sem bobeira Ó, que bobeira Oi, Enquete Tudo bem com você? Essa aqui é uma princesa Eu sou uma princesa, gente Olha aqui Eu sou uma princesa Todo mundo de capa Todo mundo lindo, maravilhoso Quentinho Comendo um feninho Estone Cadê o Estone? Cadê? Cadê o Estone? Oi, gente Eu tô dando oi pra vocês Vocês estão vendo Que eu tô dando oi pra vocês? Ai Eu gosto de dar oi, gente Eu gosto, sabe? Tá aqui, ó Querendo pegar minha mão Ó Ó Ó Eu tô de capa de frio Ó Não tem biscoito aqui Eu tô de capa de frio Pronto pra dormir Cadê seu feno, filho? Tá lá o feno, ó Mas ele quer tanto biscoito Que ele tá esperando Um biscoitinho Você já comeu muito biscoito Hoje, cara? Já, cara? Caralho Eu nunca fui titular Mas o que eu vou titular Você começou muito antes de dia Ah, caralho Isso aí é verdade, né Nunca fui titular Pra não cacar, lugar nenhum Não, mas ele queira tirar demais, mano Chegar na prova lá Ei Desgraça o que é mentira Pra perguntar todo mundo Chegava Não, chegava E falava E falava E falava E falava E falava E falava 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 com ninguém Esse bicho aí é tirado E aí, gente Aparecendo Pra encerrar esse vlog Tô aqui na casa do Fred E a prova foi maravilhosa, né Digo, de resultado Porque o Taylor Shade Meu cavalo Foi muito bem Com o meu treinador Foi muito bem comigo também, né Que pena Que eu derrubei Ai, gente Eu vi tantas vezes Aquela passada Eu sofri tanto Com aquele primeiro tambor caindo E pior que No dia anterior Eu tinha levantado a perninha, né Pra não derrubar o primeiro Aí eu falei com o Fred Que eu achava Que essa mania Tava me atrapalhando Que eu ia dar uma segurada Segura aí no momento É raro Mas na realidade Eu não dei conta de levantar Como ele virou muito perto E tal Assim Eu não achei que ia derrubar Realmente eu não achei Então eu não levantei a perna E aí acabou que eu derrubei Infelizmente Mas eu fiquei muito feliz Com o Stone Muito feliz com o Taylor Isso é detalhe A gente, querendo ou não Tem pouco tempo Que a gente tá junto A gente começou a correr junto Em fevereiro E estamos ainda Nos entendendo Vendo cada detalhe E tudo mais Quanto ao Fred Ficou tudo bem Com ele e com o cavalo Né, amor? Fala aí Seu tá bem Seu horse também Ele foi ninja, né, gente? Vocês viram tanto Que ele foi rápido Eu teria ficado lá Agarrada, estatelada Ele foi muito rápido Ele logo levantou Já saiu E a gente ficou preocupado Com o cavalo Porque foi um tombo Considerável, né? Mas depois Pedro Que é o veterinário Lá do rancho Puxou o cavalo do Fred E tudo mais Mandou vídeo E ficou tudo bem Tadinho Foi um susto e tanto Mas é isso É... Aprendizados Como sempre, né? A gente sempre tem aprendizado Nas provas Tá sorrindo? O quê? Você tava sorrindo? Achei que tava sorrindo E vamos pra próxima Em breve Teremos prova aqui no Rio Da RJQM Que é sempre muito especial Sempre tem vlog bom pra vocês E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Obrigada a você que assistiu Aqui até o final Não se esqueçam de curtir E de se inscrever no canal Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Dá tchau, amor Tchau